Bem, olha, preste atenção no que eu vou falar, tá? Sonhar com frutos maduros significa oportunidade boa no tempo certo. Sonhar com frutos podres está ligado à doença ou alguma coisa que estragou. Sonhar com frutos verdes quer dizer o quê? Quer dizer que não está no tempo. Tem que aguardar um tempo. É uma oportunidade que ainda não madurou. É uma situação que ainda não madurou. Então, sonhar com frutos verdes não é ruim nem é bom. É o mostrando que ainda não chegou um tempo para algumas determinadas situações. Tá? Mas, queira ou não, é um pouquinho bom. Por quê? Mostra que vai haver situações, só que não chegou o tempo ainda. Aguarde. Se o fruto estiver podre, é alguma coisa azeda, algo que é azedor, algo que aconteceu. Oportunidades, bênção e doenças. E sonhar com frutos nascendo pode estar ligado à oportunidade nova que está surgindo, filhos que estão surgindo, ou oportunidades financeiras ou amorosas que estão surgindo. Entendeu? Sim ou não? Então, veja aí a questão dos frutos. Frutos podres, situações podres, que deu errado ou doença. Frutos bons, situação boa, que você irá viver e desfrutar. Frutos azedos, situação azeda. Frutos verdes, está ligado a situações que ainda não estão no tempo. Não está no tempo ainda. Situações novas. Frutos nascendo, está ligado a filhos. Situações novas que estão nascendo. Ou filhos. Ok? Que pergunta boa, né? Pergunta boa. Deus te abençoe, tá? Coloca aí, sonhar com frutos. Jó Wilson de Assis.